MÚSICA 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 Disse adeus e chorou, já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu e se uniu, sem luxo, mas se perturbou Lá é tudo bem, só porque é triste o fim O amor se apagou Ele quis me pedir pra ficar de nada e adiantar Quis me prometer melhorar em quem iria acreditar Ela não precisa mais de você Ela não precisa mais de você Muito mais boa noite para a caminha